Olha a festa que faz o torcedor, o Sergi Conor, o Bruno Henrique. Tá aqui o Giração também. Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, chegamos aqui com muita informação do Mengão, hoje tem Flamengo, hoje, 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 hoje vai ter Flamengo, é rapaz, hoje tem Mengão, é sempre bom né, quando tem Flamengo, a gente com a expectativa aí de assumir a liderança, Vasco e Fluminense empataram 0x0 e com isso o Flamengo, nos critérios de desempate, pode passar o Fluminense, tá? Basta o Flamengo vencer o Bangu hoje em Aracaju. E eu já quero começar aqui, né, antes mesmo de falar da Elisabeth, falar dos nossos patrocinadores, falar que você pode aí, né, tá adquirindo o maior bônus do mercado brasileiro, eu quero já passar a provável escalação do Flamengo, pra já começar com tudo aqui o nosso vídeo, né, o Flamengo deve vir com Rossi, Fabrício Bruno Léo Pereira, Varela e Ayrton Lucas nas laterais, é, Igor Jesus, olha aí ó, o Cria, o Igor Jesus, né, já que o Flamengo ficou sem Eric Pulgar, sem Allan, sem De La Cruz, aí o Flamengo vem com Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro no comando do ataque, olha, tá muito bom esse time, tem ainda o, eu falei Ryan Santos, Ryan Santos é o, é o youtuber, não, eu ontem falei Ryan Santos, é Ryan Lucas, né, o volante que lembra aí o João Gomes, é espetacular, é, o Flamengo tem ele também, né, cara, é, se o, se o Flamengo realmente acreditar na base e começar a utilizar a base, nem precisa buscar volante, tá, a questão é, a minha preocupação é na, na questão da, da venda, né, de jogador, por exemplo, vendeu o Thiago Maia, né, que é um jogador ainda jovem, 26 anos, é, campeão olímpico, que já teve muito boas partidas pelo Flamengo, já foi campeão pelo Flamengo, é, e ter contratado o Allan por 50 milhões, né, e você vende o Thiago Maia e fica com o Allan, que até hoje não provou nada, então é, 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 será que é só porque é parte da torcida critica muito o Thiago Maia, será que tem ligação com isso? É, eu sinceramente, é, preferia aguardar aí por uma oportunidade, né, é, ao, ao Thiago Maia, né, acho que, é, seria muito, muito bacana até porque é, é, é um jogador que já foi campeão pelo Flamengo, mas o mais importante pra mim, é a oportunidade pra base, se a intenção é essa, ah, então tá vendendo o Thiago Maia, o Allan tá aí, mas a gente vai dar oportunidade pra, pra base, eu acho que esses garotos aí podem se tornar novos João Gomes, Igor Jesus, o Ryan Lucas, a gente tem a possibilidade com eles de crescer muito, e o Tite, é, tá valorizando bastante os garotos, né, tá levando 11 garotos pra esse jogo relacionados, o goleiro Matheus Cunha e, é, os goleiros Matheus Cunha e Diogo Alves, o Diogo, cara, fantástico, é, zagueiro Cleiton, é, laterais Wesley e João Carbone, tá, é, o volante, Igor Jesus, Ryan Lucas e Everton, os meias Vitor Hugo e Lohan, o Lohan também tendo nova oportunidade, mas não vai começar como titular, e o atacante Matheus Gonçalves, né, meio atacante também, é, então o Flamengo tem aí a possibilidade de dar oportunidades a esses jogadores, mas quem começa jogando provavelmente é o Igor Jesus, né, então o Jesus tendo oportunidade aí, é, no meio do Flamengo, impressionante aí a, a, cara, como demorou, né, mas vai ter essa, essa oportunidade agora sob o comando do Tite de começar como titular, de um jeito meio, Deus escreve certo por linhas tortas, menino, acredita, vai com tudo, né, de um jeito meio, é, inusitado, mas tá aí com a sua oportunidade. Bem, é, passar pra vocês também que o, o Flamengo aqui, olha só, eu já falei, né, pode assumir a liderança, e a gente, cara, tem aí uma, até 7 mil reais, né, uma promoção até 7 mil reais de bônus na Elizabeth, olha aqui, tá aqui também, ó, Elizabeth, você fez o cadastro aí, tem o link no nosso Insta, tem o link no nosso grupo do Telegram, o grupo do Dicas tá fantástico, muita gente se dando bem, porque a gente passa vários, várias possibilidades no dia, várias análises, a gente quando consegue a tempo, manda fazer o cashout naquele jogo, já ganhando, né, é, muitos jogos, às vezes é importante você saber fazer o cashout na hora certa, então a gente tem muita dica, muita, a gente fica em contato ali, direto, sempre que dá, né, também, né, às vezes não dá tempo de avisar, mas a gente tá sempre passando pra vocês tudo, então entra lá no nosso grupo, você não vai se arrepender, e lá no grupo tem o link pra você fazer o cadastro e ganhar até 7 mil reais de bônus, os nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado e também na descrição, hoje tem, né, o nosso programa não deve notificar, porque esse vídeo da manhã tá notificado, mas às 11 horas da manhã tem o nosso programa O Olho no Lance, pois é, eu, Júlio Miguel Neto e convidados, é, o Felipe Rudieri também presente, o, se não me engano, o Ale Carlo Magno estará também lá, então estaria juntos aí, no Olho no Lance, às 11 horas da manhã A tabela do Carioca tem aí o Fluminense com 18 pontos, o Flamengo com 15 em segundo, né, mas se ganhar passa do Fluminense, como eu falei, terceiro Botafogo com 14, em quarto Nova Iguaçu também com 14, em quinto Vasco com 13, tá fora aí do G4, Boa Vista em sexto com 11, Madureira em décimo, em sétimo com 10, a Portuguesa em oitavo com 10, Volta Redonda em nono com 8, o Bangu, né, tá em décimo com 5 apenas, Sampaio Corrêa e Aldax são os últimos, o Sampaio Corrêa tem 4 pontos, o Aldax tem 0, tá, inclusive hoje, é, a gente tem aí essa, o restante da rodada, pra gente ver como é que fica essa tabela, mas é provável que Flamengo, Fluminense, Botafogo, né, e ali o Vasco vai tentar, não tá jogando mal, inclusive, eu acho que merecia a vitória contra o Fluminense ontem, né, então acaba que teremos aí, pode ser que não, né, se o Vasco não conseguir passar, mas eu acho que a probabilidade pelo futebol que o Vasco tá jogando é chegar aí nesse G4 também e o G4 ser composto pelos quatro grandes do Rio, tá, é, passar pra vocês que o Léo Ortiz, alvo do Flamengo, é, foi titular no jogo do Bragantino, né, é, zagueiro tem essa semana aí, né, decisiva também, ainda com relação à vinda ou não para o Flamengo, é, após ele passar alguns dias sem treinar na pré-temporada, ele agora já tá jogando, né, o Pedro Caixinha, é, inclusive, disse que faz questão de contar com o jogador, né, então, o Bragantino vai estrear na fase preliminar da Libertadores na próxima terça-feira e, de acordo com as regras da Comebol, o time paulista tem até sexta-feira para inscrever os jogadores para a competição, então, é, caso o zagueiro esteja na lista, é improvável que o Bragantino esteja disposto a negociar o capitão da equipe durante o mata-mata, tá, então, é, lembrando que ele pode atuar no, pelo Bragantino na Libertadores e depois ainda pode mudar para o Flamengo na próxima fase, a Libertadores permite hoje que o jogador troque de clube, tá, então, é, a gente sabe que o Flamengo segue tentando a contratação do Léo Ortiz, mas essa questão aí, justamente da Libertadores, é, fase de pré-Libertadores pode pesar na decisão do Bragantino. É, a gente já vai falar sobre a questão aí do, do Corinthians, né, loucura, né, os caras estão desesperados, só queria trazer pra vocês que o Internacional fez nova proposta, né, ao Flamengo por Tiago Maia. É, o Flamengo aí foi contatado pelo Internacional e, com isso, é, o, o clube deve dar prosseguimento na negociação aí, né, vendendo, então, o meio campista, o Tiago Maia, tá, então, olha só, o presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcelos, é, tá, comandando essas negociações por parte do Internacional, fez uma nova proposta e agora, é, o, o Marcos Braz deve responder pelo Flamengo, é provável que nos próximos dias, o, a informação que chega é que nos próximos dias é bem provável que o Tiago Maia seja negociado em definitivo aí, com o Flamengo, inclusive, tá buscando aí melhores condições com o Lille, né, lá da, da França, mas a tendência é que, olha só, segundo o GE, os dirigentes gaúchos gostariam de contar com o volante ainda no campeonato gaúcho, é, teria que finalizar a transferência e inscrever o jogador até sexta-feira também, agora, mais uma situação envolvendo a próxima sexta-feira, né, é, eles têm a expectativa, então, que o Flamengo até o final da semana, é, até sexta-feira consiga liberar o jogador, é, eles evitam colocar uma data final pra inscrição, é, no gauchão como, como limite, mas, né, deixem aberta essa possibilidade e fizeram uma proposta melhor ao Flamengo, é, o GE, então, trazendo a informação, pode ser que saia alguma coisa boa aí até a sexta-feira, eu, eu vou falar a verdade, eu não tô torcendo pra ele ser vendido, não, eu não tô torcendo, não, eu queria que o Tiago Maia ficasse, eu queria que o Tiago Maia ficasse, não sabemos se o Alan vai ou não se adaptar ao Flamengo, né, eu ficaria com o Tiago Maia, tá, é, e, cara, falar rapidamente aqui, é, diretor financeiro do, 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 do Corinthians, o Rosalá Santoro, revelou o salário mensal do, segundo aqui o, matéria que saiu, acho que foi Flamengo RJ, eu não sei, rapaz, ele falou que o salário do, 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 do Igor Coronado vai ser de dois milhões, foi na Bande Esporte, entrevista Bande Esporte, é verdade, salário, olha só, junto com o presidente, manter o orçamento do futebol em vinte milhões por mês, e o salário do Igor Coronado, que veio do Al Itirá, de trinta e um anos, dois milhões de reais por mês, é, o Flamengo não ia bancar isso aí, mais um jogador assim, galáctico, pagando um valor altíssimo como esse, realmente, eu, não, não seria interessante, eu, é, é um bom jogador, mas, o Flamengo, o Matheus Bach, consultou e a diretoria, é, deu o parecer que não, não queria, e o motivo deve ser esse mesmo, o alto valor pedido aí pelo jogador para jogar no Brasil, salários altíssimos, é, cara, a notícia, é, eu bati muito nessa questão, falei que não, que não deveria se meter, né, que era importante, é, porque a Caixa, tantas pessoas aí, né, pagando dívida da Caixa, e que a Caixa não ajuda ninguém, né, e vai ajudar o Corinthians, a gente bateu muito aqui nisso, e eu fico muito feliz de ler isso aqui, ó, olha aí, estão vendo? Caixa recusa a proposta inviável, entre, entre aspas, né, do Corinthians para quitar a Neoquímica Arena, matéria da ESPN, a Caixa Econômica Federal informou ao Corinthians que recusou a proposta feita pelo clube para a quitação da Neoquímica Arena, segundo apurou a ESPN. A tentativa alvinegra foi considerada inviável pelo banco após análise interna. A reportagem teve acesso à negativa da Caixa, com data de 9 de fevereiro de 2024, assinada por dois gerentes do setor de recuperação de crédito corporativo. A resposta é com base em proposta feita pelo Corinthians em novembro de 2023. Na ocasião, a iniciativa foi liderada por Duílio Monteiro Alves, ainda presidente do Corinthians, ao lado de André Sanches, ex-presidente do Corinthians também. Corinthians propôs pagar 531 milhões no total a Caixa para quitar o seu estádio. O plano corintiano previu o pagamento da dívida com a Caixa em duas frentes. A primeira com repasse do dinheiro recebido da Hiperafarma, no contrato de Naming Rights da Arena. A segunda com créditos que seriam adquiridos em contratos de FCVS. FCVS é a sigla para Fundo de Compensação de Variações Salariais. Na prática, são dívidas do governo do Tesouro Nacional, que pertence a um fundo gerido pela Caixa. Corinthians compraria junto a duas empresas e repassaria ao banco, em tese, anulando o valor que seria devido inicialmente. A análise da Caixa, porém, apontou que as duas alternativas propostas pelo Corinthians eram inviáveis, rejeitando assim a proposta de quitação por inteiro. Em relação ao dinheiro dos Naming Rights da Arena, a Caixa pontua que o crédito não pertence formalmente ao Corinthians, mas sim ao Arena Fundo de Investimentos, que é hoje de propriedade do clube e é o responsável pelo pagamento do estádio. E complementa que, ainda que a oferta de crédito fosse feita pelo Arena Fundo, o dinheiro não poderia ser usado para esse fim, com base em um entendimento prévio da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que regula os fundos de investimento no Brasil. O cálculo do Corinthians era abater com os valores recebidos da Ípera, exatos R$ 356.510.697 da dívida com a Caixa pela Arena. Já em relação aos créditos, segundo a Caixa, também não são aptos aos fins pretendidos na proposta de quitação. Segundo descrito no documento obtido pela ESPN, a tentativa do Corinthians era abater R$ 175 milhões da dívida com esses papéis. A notícia de que o Corinthians negociava com a Caixa a quitação da Arena gerou bastante repercussão às vésperas da eleição presidencial do clube, que acabou vencida pelo candidato da oposição ao grupo de Duílio, Augusto Mello. A nova diretoria corintiana, inclusive, deve procurar a Caixa nos próximos dias para retomar as conversas e avaliar as possibilidades para a quitação da dívida. Vale lembrar que desde 2022, Corinthians e Caixa têm assinado uma renegociação para o pagamento da dívida pelo financiamento do estádio, que foi inaugurado em 2014 para a Copa do Mundo. Sem o aceite do banco da quitação, os moldes do acordo seguem vigentes. Pague o que deve, está devendo, paga, é dívida. Como todo brasileiro, você tem que arcar com as suas dívidas. Você tem... Alô, Corinthians? Você tem que sofrer o que tiver que sofrer. Se não tem dinheiro para contratar, não contrate. Não pague dois milhões a Igor Coronado. Pague sua dívida. Faça o que o Flamengo fez, a administração e não a ajudinha de um e de outro para conseguir pagar o seu estádio. Não adianta nada falar eu tenho estádio quando o estádio não é seu, não está pago, não está quitado. E a Caixa tem que continuar batendo o pé firme, manter o pé firme. Não tem que aceitar essas propostas insanas, inviáveis do Corinthians. Certíssima Caixa, que continue com essa mentalidade. Não é porque é o time de um ou de outro aí que vocês vão estar ajudando o Corinthians. Não. A Caixa tem que fazer o que é justo para o cidadão brasileiro. Não é ajudar o Corinthians porque alguém pediu. Tem que ajudar... Não tem que ajudar... Se não ajuda... Se ajudar o Corinthians tem que ajudar o Brasil inteiro. Com que moral que vocês vão renegociar e cobrar juros abusivos aí, juros absurdos de quem está devendo. O cidadão brasileiro não vai aceitar uma situação dessa só porque alguém pediu. Ah, é porque envolve futebol, porque é o Corinthians. Não. Vê se o Flamengo não está pagando a dívida dele. Tá? O Corinthians não tem que ser diferente não. Só porque é o clube de um de outro não vai ter diferença não. É isso. Parabéns aí a Caixa. E paga o que deve, Corinthians. Paga o que deve, Corinthians. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçobronego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Eu estou com um novo manto pré-jogo do Flamengo. Espetacular, né? Quadriculado. Parece até a seleção da Croácia, só que outra cor, né? Mas é quadriculado. Eu sempre achei maneiro, né? Camisa quadriculada. Sempre, sempre. Adoro. Acho muito maneiro. E esse aqui está com uma cor super diferente, né? Dá para você usar com aquela bermuda marrom para ir com o seu topside, com o seu sapato lá, almoçar com a patrota. Bota essa camisa aqui. Porra, de boa. Com o shortinho marrom, com a bermudinha marrom. Porra, fica top, hein? É isso. Tamo junto, grande. Isso aqui, ó. Não está desfiando nada, ó. Não desfia nada. Esse aqui não está desfiando nada. Você vê que foi um lote mesmo. É isso. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu!